Olá, sou o Júlio da Focalize e neste vídeo vamos ver o maior erro que as pessoas cometem ao fazer sua aplicação. Bom, o maior erro de todos é quando o investidor faz um tipo de aplicação diferente do seu perfil. Por exemplo, o investidor está vendo que a bolsa está subindo em determinado momento e decide, não, eu quero aplicar em ações. Só que essa pessoa sempre aplicou em renda fixa, nunca investiu em renda variável. O que essa pessoa provavelmente vai fazer? Vai aplicar em ações muito, porque ela está vendo que as ações estão subindo fortemente e vai querer aproveitar aquele momento. Primeiro erro, aquele momento pode acabar. Segundo erro é que a pessoa pode investir muito do seu capital e tomar um revés do mercado e aí acabar tendo prejuízo quando ela só estava acostumada a ter lucro no mercado de renda fixa onde ela investir. Então o maior erro das pessoas é fazer um tipo de aplicação que o seu perfil não permite. Então aqui com a Focalize você pode pedir o nosso auxílio para ajudar você a identificar qual o seu perfil e assim as aplicações mais adequadas para você não cometer este que é o maior erro na hora de aplicar o seu dinheiro. Combinado? Então este foi o nosso vídeo para tentar ajudá-lo neste assunto. Caso tenha gostado, dá um joinha aqui embaixo. Vai nos ajudar a espalhar essa informação para que mais pessoas possam evitar este erro na hora de investir. Combinado? Um abraço e até o próximo vídeo.